Olá, estamos de volta a UMI 42 em Brasília com as informações sobre o combate ao incêndio no Museu Nacional no Rio de Janeiro. E é pra lá que a gente vai ao vivo conversar com o Ricardo Abreu que acompanha tudo e traz outras informações. Ricardo. Oi, Eric. Boa noite novamente pra você. A gente agora tá aqui na parte de trás do Museu Nacional pra mostrar justamente que por aqui a gente consegue ver destruição e chamas. Podem ser chamas baixas, mas elas continuam agindo. A todo momento a gente ouve barulhos de vidro quebrando, caindo, vidraças caindo, partes se desmoronando. Agora, a estrutura continua firme por aqui. A gente observa também que da janela vazada já por conta da destruição a gente já consegue ver o céu, porque toda a estrutura do teto também já foi destruída. Isso pra mostrar mais cedo nós mostramos a parte da frente que tava com o fogo mais reduzido, a parte lateral que teve fogo reduzido, depois o fogo aumentou novamente. Mas justamente pra mostrar a força das chamas que continuam aqui no Museu Nacional. Eric. Esse então foi o Ricardo Abreu falando ao vivo do Rio de Janeiro, mostrando a destruição do Museu Nacional. A gente pode voltar a qualquer momento na programação com outras informações e a cobertura completa você vê logo mais no Hora 1. A gente pode voltar a qualquer momento na programação com outras pessoas.